Primeira coisa, identifique os coeficientes O A vale 3 O B, esse número aqui, isso é um menos 1 E o C é 1 Aí você vai fazer o Δ B² menos 4AC Quem que é o B? O B é menos 1 Então vai ficar menos 1², você tem que pôr parênteses Menos 4 vezes o A que é 3 Vezes o C que é 1 Menos 1² dá 1 E o finalzinho aqui dá 12 1 menos 12 deu menos 11 Aí aqui nós vamos ter um problema Veja bem, quando você for aplicar a fórmula resolutiva Vai ficar menos B Ou seja, menos menos 1 Mais ou menos A raiz quadrada de menos 11 Aqui que é o nosso problema Em reais A gente não tem raiz quadrada de número negativo Embaixo ficou 2 vezes 3 Então aqui você já para a conta E nós não temos solução em reais para essa equação A solução é vazio E aí E aí E aí E aí